Yo! What's up people? What's up guys? I'm your man G3F Beats Pow! Vamos baixar um tutorial incrível Hoje a ideia é mexer na mesa de mix Tipo, como adicionar efeitos em cada instrumento Eu estou a criar aqui uma playlist de variedades de vídeos Aquilo que vai no máximo ter aí uns 10 vídeos e esse é o segundo vídeo E é a aula mesmo para iniciantes Vamos para a tela Ok? Veja aqui Na aula passada eu mostrei tudo Como é que funciona Todos esses instrumentos para que serve etc Então hoje eu estou para mostrar como Aqui temos o channel rack e mesa de mixer Como teletransportar esses sons para cá Infelizmente aqui conforme vocês verem já teletransportei para cá Vamos ouvir aqui Como vocês verem Está tudo configurado Eu vou dar um exemplo básico aqui Vou procurar qualquer coisa aleatória Né? Vamos superar aqui para 10 Ou por aqui até 4 O instrumento está aqui Certo? E vejamos aqui Desde 1 até o infinito Pode chegar mesmo 1 milhão Você vê? Então Então É simples Tem duas maneiras aí De configurar isso Para a mesa de tom Você pinta aqui Certo? E escolhe aqui Por exemplo Vê lugar onde está vazio Por exemplo aqui no 13 Conforme tu veste Não tem nada Então faço isso Já está Qualquer efeito Qualquer efeito Que eu for colocar aqui Automaticamente o efeito Vai colocar aqui na mesa 13 E Vai influenciar neste instrumento aqui Virtual Ok? Vamos aqui procurar qualquer efeito Por exemplo Temos aqui o Esse compressor aqui É um compressor ótimo Para quem quer deixar o seu kick port Temos essa área Clicou? Senta a diferença Certo? Como você vê aqui Já configurou Tem mais coisas por aí Tem essa área aqui Se quiser deletar Se quiser deletar Deleta aqui O que que eu pretendo mostrar Adicionar efeito Temos essa parte aqui Master Aqui influencia todo o beat Você pode diminuir Em instrumentos individuais Por exemplo Aqui tem esse som Para novos complicar Temos esse né Certo? Conseguem ver aqui Aqui? Vamos por parte Certo? Este aqui é um canal de efeito Que eu criei Não se baseia nesse Onde vem o volume Mais tarde eu vou mostrar Como é que funciona O canal de efeito Aí eu vou mostrar Na prática Aí quando eu for a fazer Quando eu for a criar um beat trap Vamos avançar muito Vou fazer um beat trap Um funk Ensinando as bases Lembrar que é para iniciantes Para quem não entende nada Não se preocupe Você vai aprender muita coisa Aqui é só você escrever Deixar like E continuar assistindo o tutorial E seguindo esta playlist Esta playlist Eu vou gravar toda esta semana Então não se preocupe Conforme você ver aqui Tem aqui Este É o som que está a usar Este volume Influencia apenas neste som Está vendo? Certo? Deu para perceber Aqui tem um volume Este volume Como vem escrito aqui Master Influencia Todo beat Percebe? Então aqui Precisa só Assim como outros instrumentos Por exemplo este aqui Está meio alto Posso diminuir Percebe? Então Para vocês entenderem Esta área aqui Onde já vem os números São efeitos individuais Aqui no Master Qualquer efeito Que você for colocar Vai influenciar em tudo Em geral Ok Certo? Entendido aí Então Estamos aqui no Efeito geral Certo? Vamos adicionar um efeito Assim Por exemplo Eu Quero deixar uma Tem um efeito muito Que DJs usam Nos seus próprios beats Tem várias técnicas Mas eu vou ensinar A técnica mais simples Simples E é a técnica O mais justo Controle aqui 5 6 7 8 9 10 11 12 Então Percebam que aqui Está no geral Lembrar para vocês Está no geral Isso vai influenciar Em todo beat Ação do efeito Escolhi o número Do efeito Clico aqui Com o botão Direito do mouse Vem para aqui Criar automaticamini Ele cria Veja só Está aqui A linha verde Então Vamos ver aí Por exemplo Aqui o efeito está Por mais que eu tente Dar continuidade aqui Vamos lá Passo isto O efeito vai continuar Nunca vai ficar assim Tipo Vai continuar Não vai ficar Vamos supor que você não quer colocar Em todo bit Mas se tu queres colocar em um lugar específico Em um lugar específico Esta linha aqui Então Clica aqui Quando quiser criar um ponto Clica com o botão direito do mouse Certo Clica aqui de novo Então A gente vai criar aqui Para a mesa de som entender Que esta área Está vendo aqui que está por baixo Estamos aqui na mesa de som É só Que influencia em todo bit Então Ele vai entender que Olha Este som Quero que aqui Toque normal Percebe Aqui está tocar normal Depois Só assim Ele percebe Que este efeito Geral Vai funcionar este lado Para o que está em cima Essa parte aqui Eu não sei dizer Ah ok Aqui É onde vai funcionar Então Tudo que você for usar geral É aqui Se quiser aplicar em todo bit Vou dar exemplo Com outro tipo de efeito Só para poder entender Temos aqui O Gross bit Aqui É uma das coisas boas Que tem aqui Por exemplo Esse é um 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 Uma Um 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 perceberam o efeito entrou aqui então aqui é bem para geral tem vários efeitos tem vamos lá tem um efeito que geralmente usam aí para afrobeat cadê você tem vários efeitos aqui meu Deus ah está esse é o desmais jogado tem vários efeitos Tchau. tô pra vocês perceberem aqui é um efeito geral agora deixa o caso de por exemplo ok ele é mesmo despojo eu gostaria de colocar um efeito bacana estou nisto aqui não quero colocar em tudo certo você só quer colocar nisto aqui aprendemos agora o que aprendemos é feito no geral na parte do master geral do beat agora já é nos instrumentos individuais ok eu quero colocar nesse instrumento aqui nesse instrumento não quero colocar no beat porque aí vai atrapalhar em cada instrumento que tu aliás cada instrumento não cada efeito que você coloca por exemplo no geral não fica bem mas quando você coloca no instrumento individual aí já fica uma coisa incrível temos aqui né este então eu procuro aqui vamos lá vou aventurar aquele brospe algum efeito bom ai então eu começo a procurar aqui por exemplo este efeito então percebam que vai tocar em todo bit aliás em todo bit não no instrumento aqui que escolhemos e você diz não chega a conclusão diz não eu não quero por aqui só assim do princípio até o fim é por exemplo agora agora o som normal toca assim você quer que toca assim e outras partes toquem assim então o truque é o mesmo clico on e faço isto e crio aqui de novo lembrando que este aqui é só para este efeito e eu digo não vou dar uma variada aqui vou deixar aqui na segunda parte ele vai tocar normal chegar aqui e começar com um efeito e aí 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 Perceberam? Então, resumindo Eu acho que vocês já estão com tudo Tipo, vocês já sabem como mexer aqui E já sabem como mexer nos individuais Tem muita coisa aí Vocês podem aprender agora Por exemplo, temos o reverb e o delay Reverb e o delay Você pode, por exemplo, adicionar aqui nesse tom Os instrumentos aqui Vou por aqui Vão sentir a diferença Olha só, normal Agora Colocar delay aí Eu já fiz um vídeo Tipo, só ensinar como colocar delay e reverb Mas vou dar uma brecha aqui pra este tutorial Por exemplo, vocês sentem que os efeitos estão agressivos Você pode reduzir aqui Percebe que aí já Agora vou remover Agora Vou remover aqui Agora vou dar essa explicação De canal de efeitos Preste atenção Essa ela é muito valiosa pra você que é iniciante aí Você vai adorar muito Ok Eu, por exemplo Vou Eu gosto muito de usar delay nos meus sons Né A gente vai ter que criar um efeito Um canal de efeito De reverb e delay Vamos pra aqui Vamos aqui no 14 Como já tem esse 3 aqui Então vou dar nome aqui de Reverb E delay Vou pintar com uma cor Eu gosto de ter uma cor azul aqui E vamos a Certo Aqui Mais cargado Certo Ok Os efeitos que eu gosto de usar nos instrumentos Nos meus sons É delay e reverb Essa é É a parte de massa que eu vou Criar aqui Onde eu vou adicionar um efeito Por exemplo Eu Puxo Delay Ela é de reverb Certo E delay Eu gosto muito de usar isso nos meus sons Eu vou configurar aqui Prontinho Ok O som até aqui Você vê que Não tem Nada Tá tudo vazio Vamos partir aqui Certo Até bem Ok Queira adicionar a reverb e delay Cliquei e já está Percebe que já tem Então Eu vou dar Um pouco de Dimitivo aqui E não só Se por exemplo Você sentir que Tá demais Você pode reduzir daqui Essa técnica de efeito É muito bom Principalmente quando você Faz o beat E capta no mesmo projeto Aí dá pra Poupar a CPU Do teu PC A memória RAM Também E ficar mais leve Pra não estar a repetir efeitos Imagina que Eu gosto de delay reverb Né Coloco aqui 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 Mano Vai ser uma coisa Pesadíssima Quer saber E principalmente Se tiver um PC Muito off Então Fora disso O segundo efeito Aqui é Também Provavelmente Eu vou dizer Deleira reverb Certo Vamos ouvir assim Eu percebi Que está muito ácido Considero Uma dignidade Aqui Nem se ouve muito Então Por aqui Então vai ficar Eu acho que Tudo sobre Por exemplo Se eu quiser cancelar Esse clico aqui Já não está acionado Aqui também Se eu quiser Clico aqui E já está Desativado Nesse caso Mano Eu acho que a gente Termina por aqui Tudo sobre Mesa de som Mixagem de som Channel Aqui Na mix E channel rack Eu acho que já É tudo Muito obrigado Por acompanhar O vídeo até aqui Até o próximo vídeo Tchau